Daqui elas são transportadas por caminhões. Este aqui ficou carregado com 438 com destino a nove cidades do interior do Amazonas, dentre elas Manicoré. Só que alguns municípios receberam as urnas com antecedência por causa da baixa nos rios. A primeira fase foi a fase da ida das urnas para os polos, onde lá elas receberão as cargas devidas e também tem a questão dos rios. Serão 3.200 urnas no interior e mais 3.500 aqui em Manaus. E mais as reservas, um total de 7.300. Aqui neste setor, funcionários terceirizados do TRE fazem a programação. Depois, as urnas são lacradas. Nesse processo nós vamos instalar todos os eleitores que estão votando em determinada urna e a foto dos candidatos que vão aparecer. É a urna para a eleição. Hoje pela manhã foi realizado também o treinamento com os mesários que vão trabalhar nas eleições aqui na capital. O objetivo é fazer com que eles dominem as urnas para que no dia do pleito possam resolver eventuais problemas. Como é ano da biometria, para que eles venham estar aptos para receber o eleitor e também repassar toda essa orientação. Nós estamos dando esse treinamento para eles, para o eleitor. Clauber vai ser mesário pela primeira vez. Creio que a maioria é um primeiro contato com esse trabalho. Então, esse treinamento é fundamental para todos nós. Mais de 30 mil pessoas vão trabalhar nas eleições municipais aqui no Amazonas.